Olá, boa tarde pra você. A Polícia Federal e a Receita Federal cumprem hoje 153 mandados da Justiça. A operação é contra envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, que segundo a investigação movimentou ilegalmente quase 6 bilhões de reais. O repórter Gabriel Seafrei tem outras informações sobre essa mega operação. Gabriel, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Erika, boa tarde a todos. A operação Rameron é realizada pela Polícia Federal e também pela Receita Federal. Os alvos, empresas suspeitas de cometer os crimes de evasão de divisas e também lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, estes crimes seriam frutos de outros crimes, como por exemplo o tráfico de drogas e também o comércio ilegal de cigarros vindos do Paraguai. Os mandados judiciais de busca e apreensão, prisão e condução coercitiva são cumpridos em cinco estados. Os investigados vão responder pelos crimes de uso de documento falso, gestão temerária, lavagem de dinheiro, organização criminosa, evasão de divisas e operação irregular de instituição financeira, Erika.